Ah, a era medieval. Peste negra, gente urinando e defecando por todos os lados, baldes com fezes sendo arremessados dos castelos, e a higiene bucal? Bem, cremes dentais, escovas com cerdas de nylon, fio dental, enxaguante bucal, creme para dentes sensíveis ou contra gengivite são coisas normais no século XXI. É verdade. Mas aparentemente as populações do período davam um jeito aí pra cuidar da boca, viu? Cuidar dos dentes não é bem uma novidade. Os assírios, por exemplo, utilizavam o dedo, enquanto os egípcios, uma pasta feita da mistura de flores de íris, flores de menta, pimenta e sal. Na Grécia Antiga, médicos recomendavam hortelã pulverizada. Mas e na Idade Média? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Então, se você já escovou os dentes hoje, tá tudo limpinho com aquele hálito fresco, então já deixa o seu gostei no vídeo de hoje, e se inscreva aqui no canal. Eu só quero saber quantos de vocês aí estão cuidando bem da sua saúde bucal, hein? O meu nome é Alex Lima, e sejam bem-vindos ao canal Fala do Mundo. Combatendo o mau hálito medieval Lembra da história do xixi? É claro! Bem, na Idade Média, período compreendido entre os anos 476 e 1453, poxa xaurina era um hábito relativamente comum no combate ao mau hálito, além da aplicação de pastas feitas com ervas aromáticas. Esqueça esse negócio das escovas de cerdas, pois só surgiriam quase 50 anos depois na China, feitas com aí pelos de porco. Ué! A escova moderna só surgiria em 1938. E para nosso espanto, a ausência de um dispositivo semelhante a uma escova de dentes na Idade Média é normal, porque a grande preocupação das pessoas naquele tempo era mesmo com o hálito. A odontologia, por exemplo, se resumia à extração de dentes que na maioria das vezes eram feitas por um barbeiro com a navalha afiada e às vezes enferrujada, viu? Mas se o hálito talvez fosse um problema, a dentição em si era até relativamente saudável. Ou seja, aquelas cenas que nos acostumamos em filmes de época com os camponeses com dentes escuros, né? Tudo preto, retorcido, ausente. Não passa de um mito, viu? E o maior responsável por isso não passar de uma lenda é a raridade do açúcar na dieta das pessoas. Como era um item caro, os camponeses não tinham como adquiri-lo e quando tinham posse deles, né? Consumiam aos poucos, até porque era caro demais. Em contrapartida, o rei da Inglaterra, Ricardo III, tinha uma péssima higiene bucal e uma coleção de cáries na boca. Ah, que nojo! Para os pesquisadores, é um forte indício de que as doenças bucais estavam presentes mais nas vidas dos ricos, né? Já que tinham maior acesso aos açúcares. E pensar que camponeses deviam ter um belo sorriso e o rei não. É de fazer chorar, né? Na verdade, não. Pensando nisso tudo, vamos falar de cárie. Coisa rara na Idade Média, porém um problemão no século XX. É verdade. Levantamentos arqueológicos do período medieval indicam que a média de dentes com algum tipo de problema dificilmente ultrapassava a marca de 20% da totalidade. Caracas! A título de comparação, no início do século XX, algumas populações chegaram a ter 90% do comprometimento dentário. Olha só que dado curioso. Outro levantamento interessante dos pesquisadores indicou que para as populações da Idade Média, o problema mesmo era o desgaste dos dentes. Básico na alimentação diária, o pão era produzido moendo o trigo com pedras para gerar a farinha. E acontece que restavam partículas de areia que ao serem mastigadas, geravam esse desgaste. Mas então surge outra dúvida. Como era o cuidado dental na Idade Média? Envolvia enxaguante bucal? Olha, a população medieval tinha por hábito esfregar os dentes e as gengivas com panos de linho áspero. Beteu o dedo lá, né? Mas as pastas caseiras, como a feita de junção de sal com sálvia moída, eram comuns. Além de limpar os dentes, essas pastas colocadas nos panos contribuíam para o branqueamento dental e para o hálito fresco. É claro que o gargarejo de xixi é uma mácula na história do cuidado dental na Idade Média. Mas os bochechos também podiam ser feitos com líquidos à base de vinho ou vinagre, que eram tidos como antisséptico. Esses itens eram acrescidos de ervas e especiarias, especialmente hortelã, manjerona e canela. O medo das precárias cirurgias dentárias, que na maioria das vezes terminava em extração dental, pode ter sido mola propulsora para esse zelo com a saúde dos dentes na era medieval. Bastante criativo e cuidadoso para um período em que jogar baldes de fezes pela janela dos castelos era comum, não é mesmo? É, ué. Alguns outros fatos interessantes que vão desde os egípcios antigos ao século XX é que a pasta de dentes mais antiga de que se tem notícia foi desenvolvida pelos egípcios entre 3.000 e 5.000 anos antes de Cristo. A composição incluía mirra, pedra pome, cinzas e cascas de ovos. Na Grécia e Roma Antiga eram usados ossos de conchas de ostras trituradas. Mais tarde, no século XVI, a pasta de dente adotada na Inglaterra incluía substâncias que nos aterrorizariam hoje, como pó de tijolos, porcelana e talheres triturados além de conchas de moluscos. Olha só. Que viagem é essa, véi? Inclusive, uma figura muito conhecida no século XVI, a Rainha Isabel I, passou por um medo arretado de extrair um dente, viu? Em decorrência de sua obsessão pelas sobremesas, a Rainha Isabel I da Inglaterra estava com os dentes pretos em 1578. Naquela época, o açúcar era uma verdadeira iguaria. Apesar da dor, a Rainha recusava tratamentos disso. E assim, o Bispo John Eyelmer passou ele próprio por uma cirurgia, retirando um dente saudável para mostrar que a operação era menos dolorosa do que ela temia. Mas, se você pensa que ele fez isso por livre e espontânea vontade, é aí que você se engana, viu? Pois ele foi intimado, e caso se recusasse, seria mandado por Xilindró. Ele ia se lascar todinho. Passando mais alguns anos, indo mais pra frente, atribui-se ao empresário inglês William Edds a confecção da primeira escova de dentes em 1780, usando ossos de vacas e pelos de javalismo. Entendeu? A primeira escova comercial, por sua vez, surgiu na década de 1930, nos Estados Unidos. Ufa! Depois de tantos fatos como esse, me deu até vontade de escovar os dentes de novo, viu? Se você chegou até essa parte do vídeo, então comenta aqui a palavra higiene pra eu saber que você ainda tá aqui comigo e também pra eu deixar um coraçãozinho bem refrescante aí no seu comentário, viu? Tudo bem! Não esqueça também de deixar o seu gostei e não esqueça de sempre escovar os dentes após cada refeição. Aproveita esse momento também pra me seguir lá no Instagram, ó. Seguir o canal, na verdade, Fala do Mundo, e lá você pode mandar mensagens, sugestões, pode bater um papo comigo e acompanhar os bastidores aqui do canal sempre que sair vídeo novo, hein? Tô te esperando lá! Uhul! Eu separei mais dois vídeos incríveis que estão aparecendo agora mesmo na sua telinha, mais ou menos aqui. É só você clicar e passar um pouco mais de tempo aqui comigo, hein? Eu vou ficando por aqui e te espero para um próximo vídeo. Fui! Tchau! Tchau! Tchau!